Pra você que tá assistindo o Shop Tour, vai aí a dica da nossa casa, que entrega refeições pra você, aonde você quiser. A dica da nossa casa pra hoje é Tortelone ao Sugo. Quer saber onde fica a nossa casa? Rua Tabapuã, 1456. E o fone pra contato é 212-1406. Bom apetite!